Alemão, não tem vez, se botar, vai dormir de vez O carvão é o poder, o extremo é se taguarí Digo emandado, alemão que vai cair É o terceiro comando, e te digo como é Molecção formada, o carvão e a maré E te mando dia a dia, botando o bagulho todo Investindo em gravador, esse é o gancho do bebê Pra defender nossa terra, que conquistamos lutando A firma tá crescendo, junto com o tempo passando Temos 762, granada e pistola golpe Porque a meta do paizão, é deixar os criaforte Que tão junto nessa luta, sendo paz ou sendo guerra Ajudando o morador, que é o coração da favela O carvão é o queijo e o elo da corrente Minha da tamola Z, na 18 é a gente E nas casinhas do SASE, os cria tá ritmando Fazendo a droga girar, defendendo o que é do mano O alemão não intimida, e pra ele não tem papo Se quiser guerra com a gente, não tem que tá preparado O pessoal ama a camisa, um garra e disposição E quem manda em Itaguaí, é o morro do carvão O carvão é o poder, estremece Itaguaí Que vai mandado, alemão que vai cair É o terceiro comando, e te dirão que é do é A leveção filmada, o carvão e a maré O carvão tá lazer, o renda tá lazer Dezoito tá, o SASE tá, o engenho tá lazer Tavão e maré, a conexão Quem é cria do bagulho faz o treino da facção Tavão e maré, a conexão Quem é cria do bagulho faz o treino da facção Pratidão a nosso irmão, que sempre nos ajudou Tão no coração da gente, filha do governador Caldendê e o Guarabu, e o morro do Betabo Fernandinho e o Mano Gil, tão no coração guardado A carinha amarelinho, sempre ajudou os irmão Desde o começo de tudo, nada lá do que o paizão Hoje o trabalho frio, e a firma só cresceu Mas que o apoio dos cria, e a permissão de Deus É por isso que eu canto, e você levanta a mão Quem é cria do bagulho faz o treino da facção Tavão e maré, a conexão Faz o treino, faz o treino, faz o treino da facção Tavão e maré, a conexão Quem é cria do bagulho faz o treino da facção